Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Tudo bem? Hoje a gente vai filmar alguns dos ventiladores, dos últimos ventiladores, né, Pedro, que a gente arrumou. O que você acha? Boa ideia. Então partiu. Vamos lá. Vamos começar com esse aí, com o Filco. É, o Filco que eu ganhei da minha avó. Filco que eu ganhei. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, o dragão veio aqui me ajudar Qual ventilador, Pedro? O faete O faete Aí qual mais? Pega lá Os gãos Então pega ali, quero ver Mas como é que vai caber Aquele ventilador aqui Qual que é que eu esqueci? O fortão Ah, é mesmo Então vamos colocar ele na frente aqui Para gravar ele E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.